Neste fim de semana ocorreu a final do torneio FIFA Kids 2020 e os finalistas Rafael e Vinícius estão aqui com a gente para falar sobre esse grande jogo, pai de Munique contra a equipe do PSG. Eu achei muito difícil porque o meu irmão joga muito bem e eu também esqueci de mudar os jogadores porque eles ficaram muito cansados. Obrigada, eu agradeço a vocês pela oportunidade. Foi muito difícil também porque no finalzinho eu pensei que eu ia ganhar e eu dei meu bobeado e o Rafael fez o gol. Aí eu fiquei com medo de perder, só que aí a vitória veio 3x1 e ele joga muito bem. Eu quero agradecer a todos vocês e dar parabéns para o Rafael. Eu acho que foi mudar os jogadores porque tinha alguns jogadores que estavam muito cansados. Aí eu mudei e eles começaram a correr mais no ataque. Aí foi os três gols que eu fiz. Tá aí, o Vinícius campeão no torneio FIFA Kids 2020 e o Rafael vice-campeão, como você pôde acompanhar. Esse foi o primeiro torneio FIFA Kids 2020. A gente teve o torneio nesse ano também, mas foi entre os adultos de futebol, de games. E o ano que vem, claro, a gente traz mais informações desse mundo virtual, que é o mundo de games, aqui no Conexão Esportes. Tiga a defesa da Alemanha, quase quase o gol do PSG e o gol! Gol do craque Neymar! É do PSG!